Só de investir em gorrinhos de Natal, esta loja de roupas infanto-juvenil espera atrair mais clientes e a expectativa aumenta após o pagamento do 13º salário. O 13º ajuda bastante a agregar as nossas vendas e sabemos também que o Natal para o comerciante é o mês mais esperado do ano, então a nossa expectativa é muito boa. O estabelecimento fica em Campos dos Goitacazes, norte do Rio, onde além da segunda parcela do 13º salário paga aos servidores do quadro permanente da Prefeitura, foi anunciada a antecipação do pagamento do mês de dezembro para esses empregados e o mesmo benefício aos prestadores de serviço do Poder Executivo, como ainda o recebimento de um terço das férias para os servidores da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. A expectativa é que com esses pagamentos sejam injetados quase 200 milhões de reais na economia da cidade, especialmente através das compras de fim de ano, o que também contribui para a geração e manutenção de empregos. Nós temos uma pesquisa que 70% do 13º será usado para presente de Natal e o grande filão, ou seja, o grande presenteado, vai ser o amigo oculto. O amigo oculto realmente voltou com tudo, todas as forças, realmente está tendo várias reuniões de festa de final de ano e a gente começa a ver vários presentes diferentes, né? Garrafa de vinho, garrafa de vinho está despontando como um grande presente neste Natal, ou seja, o brasileiro descobriu o vinho, né? Além da cervejinha do final de semana, do verão que já está chegando e batendo na porta, mas o vinho tem sido um grande presente. Em Macaé, aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência Social do município e todos os servidores foram beneficiados com um abono de Natal. O pagamento no valor de 2 mil reais será cumprido em parcela única, junto com a folha de pagamento do mês de dezembro. Com 10,6 sai, movimenta mais o comércio e fica melhor para todo mundo. A Prefeitura de São João da Barra anunciou que vai conceder auxílio alimentação de Natal no valor de 600 reais para os servidores públicos e conselheiros tutelares, exceto aos ocupantes de cargos comissionados e contratados temporariamente. Já o legislativo vai pagar aos servidores o abono de 592 reais e 44 centavos, exceto para os de contrato temporário. Já em São Pedro da Aldeia, a Prefeitura depositou o pagamento integral do 13º salário aos servidores. É estimado que com isso seja injetado mais de 11 milhões e 500 mil reais na economia. A gestão municipal espera que o comércio seja beneficiado direta e indiretamente. Tendo em mãos o adiantamento de férias, abono ou 13º, é importante usar com sabedoria. A primeira dica que eu dou é que você faça uso desse dinheiro para quitar dívidas. Dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, dívida de algum empréstimo ou de um crediário que você tenha feito. Fique livre dessa dívida porque os juros dessa dívida vão atrapalhar a sua vida. E se você puder quitar, é uma boa forma de você empregar esse dinheiro. Mas se você não tem dívida, parabéns. Então procure aplicar esse dinheiro em algum bem durável, não em bem de consumo. Procure aplicar num bem durável, alguma coisa para a sua casa, alguma coisa que seja importante para você. Fazer uma viagem, por exemplo, também é importante com a família, aproveitar as férias. Então isso é muito importante também que você utilize esse dinheiro para satisfazer não só você, mas também a sua família.